O que é a biblioteca vivida? E aí formar essa memória de leituras mesmo, né? Então está aqui a capa dos dois livros, vocês estão vendo. Por que esses dois? Justamente porque dialogam com a obra do Carol, eles vão tratar da questão do nonsense, da temática da individuação, há sub-temas como inadequação do sujeito, fracasso nas relações humanas, temas que em geral são muito caros das mulheres, como casamento, família, filhos, né? E, sobretudo, silenciamentos da voz feminina. E pelo viés crítico, esses dois textos acabam exercendo uma função social na leitura, conforme o Iaussi, porque eles permitem, muitas vezes o leitor habituado à cultura de massa, ampliar os horizontes pelo viés da percepção da dialogia mesmo, que está aqui. Então vocês já perceberam que o meu aporte teórico é dentro da estética da recepção. Estou muito preocupada com essa questão da formação do leitor. E aí o Humberto Eco fala da importância de se expressar esse diálogo entre textos, né? Para que o leitor perceba essa piscadela, essa remissão intertextual entre as obras, nesse jogo ficcional. É essa percepção que forma esse leitor. Aí no próximo slide a gente vê a dialogia dessa obra, né? Na contemporaneidade, o que o Ítalo Calvino diz, né? O clássico é sempre uma obra que permanece com um barulho de fundo. E aí a gente vê o filme do Tim Burton, que todo mundo reconhece, né? No Brasil há várias adaptações da obra do Carroll, né? Inclusive mangás, quadrinhos, graphic novels, enfim. É um hipertexto, né? Conforme Gerard Genet. E esse hipertexto nos auxilia nessa percepção de que a obra de arte não é produzida num vácuo. Mas é parte de um diálogo, né? Instaurado muitas vezes na tradição escrita e oral, né? Então, essa produção do Carroll Alice no Países Maravilhas, ela é inovadora por si só, uma obra de vanguarda, porque vai subverter o comportamento da personagem feminina, né? E lembrando, quem leu Alice, né? O Coelho Branco pensa que ela é sua empregada, é meriem. A Pomba acha que Alice é uma cobra, que tento enganá-la, vocês se lembram? E a Rainha Branca afirma que Alice é um vulcão. As flores acham que Alice é outra flor, né? E o Unicórnio acha que Alice é um monstro fabuloso. Então, sobretudo, a obra dele vai falar do quê? Da busca da própria identidade, né? São os temas aí do primeiro volume. E também a subjetividade é outro dos temas da obra que a gente percebe como as personagens atribuem à Alice aquilo que elas mesmas são, né? E como que essa obra do Carroll vai ser também um espelho em que duas autoras brasileiras vão se projetar para a própria produção literária, certo? A história das obras dele, todo mundo sabe, foram publicadas em 1865, 1871, né? Com pseudônimo. Vai chegar no Brasil traduzidas pelas mãos do Lobato, né? E vai romper com aquela moralidade, né? Vitoriana, entre bem e mal, essa visão dicotômica, né? Sobretudo com viés pedagógico-moralizante. No Brasil, a gente tem essa edição, né? Que ganhou o prêmio Jabuti, que foi traduzida pela Maria Luísa Borges, né? Para Jorge Zahra. E vendeu já mais de 150 mil exemplares. São os dois volumes, né? Juntos. É a partir dessa edição, então, que eu confronto as duas obras, trabalhando nessa questão da analogia entre textos e no discurso intertextual, tá certo? E aí, essas obras, essa obra do Lusquiar, tanto Alice das Maravilhas como Alice Através do Espelho, vão ecoar aqui nesses dois livros, né? O romance da Bergalo foi publicado em 2006, recebeu o prêmio Jabuti em 2007, na categoria Literatura Juvenil, né? E o romance da Carvalho foi publicado em 2015, recebeu o décimo prêmio Barco ao Vapor, né? Pela Fundação S.M. E também esse livro, agora, acabou de ser inserido no PNLD Literário. Então, está nas bibliotecas das escolas públicas do país todo, né? Então, Alice no Espelho, da Laura Bergalo, vocês estão vendo aí a capa, né? Dessa jornalista publicitária, carioca, nascida aqui no Rio, em 1958, né? Ele tem uma narrativa autoconsciente e contextualizada muito na contemporaneidade, que vai exigir tanto distanciamento, quanto envolvimento do leitor, né? Durante a leitura. Ela recorre a um recurso estético da metanarratividade, a Carvalho também, até para programatizar, né? As limitações da representação literária. E vai revelar essa representação, inclusive, como um espelho em que sociedade, cultura, escritor, leitor e os personagens se refletem. Então, é muito inteligente, porque dizendo essas relações de poder, né? Então, vou começar pelo Alice no Espelho. A heroína tem em torno de 15 anos e ela busca descobrir quem é, né? E mora numa casa em que há muitos silenciamentos. Os pais se separaram e a mãe e a avó praticam o discurso do ódio contra esse pai, que se separa e vai embora. E privam a menina do convívio com o pai, né? A mãe é uma mulher que passa os dias na academia, fútil, né? E nada contra quem vai à academia, tá? Mas essa mãe é todo dia. E aí, ela também não tem diálogo com essa filha e muito obcecada por dietas e regimes. E a menina cresce nesse ambiente e acaba desenvolvendo, né? Anorexia e depois bulimia. E a própria mãe, por não ter diálogo, não percebe. E ela sente muito a falta do pai. Então, é esse o contexto da história. Então, na mulher, ela tá muito solitária, de classe média, filha de pais separados, né? E ela se sente bastante sufocada e oprimida nesse espaço que tem tanto discurso de ódio e de ressentimento, né? E aí você tem um trecho da Alice se lembrando, né? A Alice ainda se lembra do pai recitando a Alice através do espelho. Olha o posicionamento da narradora. Pra ser sincera, não sei se ela se lembra das palavras exatas ou se gostaria de lembrar. No início da história, a gente que escreve ainda não conhece muito bem a personagem, porque ela vai se mostrando aos poucos. Então, a gente vê esse desvendar, né? Da meta-narrativa. E o que nós sabemos mesmo é que antes do pai ir embora, a casa era muito melhor. E sabemos também que a mãe de Alice diria, se soubesse o que ela pensa, você não sabe de nada, Alice. Acha que sabe. Seu pai não presta. Nunca prestou. Então, a gente vê aí a subversão do cânone, né? Porque ela se apropria da referência do Carroll, mas em busca da própria voz, né? Manifesta como múltipla, porque é constituída pela fusão da protagonista, da escritora e do próprio Carroll, entre outros autores. E associa, então, essa técnica à inadequação social, né? E programatiza o próprio conceito de representação. Então, essa temática da individuação vem aliada à denúncia, né? Própria da narrativa contemporânea mesmo. E permite ao jovem leitor se identificar, porque trata da temática da constituição da individualidade, que eles estão geralmente nessa fase muito complexa de se descobrir quem realmente são, né? O diálogo dela com a obra do Carroll vem no viés parodístico, né? Tanto com Alice no País de Maravilhas quanto Através do Espelho. Como Silviano Santiago sempre afirma, né? O escritor latino-americano, periférico, quando ele escreve o seu discurso no sistema literário, é sempre divisada antropofágica, mas também parodística, né? E Alice tem essa obsessão pela magreza, por ficar magra, ela se olha no espelho, mas se vê sempre gorda, muito gorda, né? Porque ela tenta seguir um script social determinado ao corpo feminino. É preciso ser magra, né? É preciso ser dela. E ela acha que disso depende o sucesso do seu relacionamento, inclusive com um garoto da escola, o Tiago, por quem ela é apaixonada, né? Então, não só a dica do Alice, a personagem Alice, mas também no espelho, para mostrar essa obsessão pelo corpo, né? Essa mal própria da contemporaneidade. Então, a paródia aí na obra, ela opera como um recurso da linguagem voltar sobre si mesma, né? E projeta um leitor implícito, extremamente inteligente, dotado de memória transtextual. Então, ele lê um texto aqui, mas lendo outro com o qual aquele dialoga, né? E em meio a tantos esses silenciamentos aí, a heroína de Bergalo, né? Essa obra vem justamente na subversão para mostrar a voz da adolescente oprimida, né? E com função catártica também. Então, a eleição desse texto que interessa na formação do leitor é porque ele é um cicatório. Leva a várias reflexões, sobretudo, né? Nas famílias que estão aparentemente bem, né? E tira também, né, a escrita feminina desse lugar de silenciamento, desses discursos hegemônicos, ao denunciar também os sofrimentos da menina, da mulher, dessa mãe também, que acha, que fala para a filha, meu pai, seu pai me abandonou porque na época eu estava numa pipa, né? Então, a obsessão dessa mãe também ter o corpo, né? E ela vai transgredir a condição de silenciamento do discurso porque ela vai problematizar esse modelo de beleza, né? Então, revela que há na sociedade multiplicidade de perfis femininos, não precisa ter um único modelo, né? Tanto é que a Alice, diante do espelho, vai encontrar o seu duplo, que é a Escila, o nome dela é o contrário. E a Escila é obesa, é ela mesma, né? Escila o Terego, mas é muito feliz e está muito bem resolvida com isso. Mas onde a Escila mora, quando ela atravessa o espelho, todas as jovens, quando fazem 15 anos, passam por uma cirurgia plástica. E só tem quatro modelos, tem que escolher um dos quatro, ficar exatamente igual. Aí ela vai problematizar isso e pensar, nossa, não é diferente da realidade onde eu estou, né? Que há essa padronização das pessoas, né? Dentro de uma caixinha. E aí ela vai pedir para a Escila pelo menos ler Alice no País das Maravilhas para não ficar totalmente alienada, já que a Escila não consegue fugir da cirurgia plástica, né? Então, na obra, né? A saída para a atenção da protagonista é frustrada, né? Por não atender aos padrões de beleza que ele promete em felicidade, porque é isso que é prometido, né? Reside nessa introspecção via imaginário. E ela vai pensando lugares da leitura que ela fazia com o pai para poder saciar suas próprias angústias e resolver seus conflitos internos, né? Então, esse diálogo aí com a obra do Keanu é muito rico. É pela paródia, sobretudo, porque é muito diferente da aventura da Alice no País das Maravilhas, que é uma menina entediada que está lendo um livro que não tem figuras e aí cai no buraco da árvore, né? E aí você não tem nessa aqui um convite do arauto, né? Do coelho, nem a queda. A heroína já está em declínio. Já vive num lugar opressivo, num lugar que prevalece o discurso do ódio. Então, é um anti-aralto, né? E a única saída é adentrar o mundo imaginário mesmo das leituras realizadas com o pai, né? E aí encontrar a si mesma, né? A mãe da Alice se aproxima muito da personagem duquesa do Aventuras no País das Maravilhas porque ela diz essa frase Você não sabe grande coisa. E aí entra a questão do fantástico e do absurdo, né? Para nos problematizar e levar a gente a pensar que o nonsense, às vezes, a falta de sentido aparente não está nem no fantástico mas está no real. Como é que você mora numa casa em que o discurso da casa o tempo todo é do ódio, né? E do abafamento e do silenciamento Então, é bem interessante a forma como a Laura Bergau estrutura a obra, né? E a Alice, após a partida do pai vai conviver com esses sentimentos ambíguos aí saudade, sensação de abandono, né? E ela deixa de acreditar no País das Maravilhas e a descrença aí pra gente, né? Que estuda literatura conota justamente a falta de fé o desencanto, né? Da resistência da avó em aceitar os telefonemas do pai em aceitar as visitas e tudo mais, né? Esse afastamento do pai antes da separação ele era tão próximo, né? Ele ia sempre pra ela sempre divertido, né? É tão irreal quanto o coelho que fala né? Assim que ela pensa E aí, além de tudo esse pai se casa tem outros filhos e ela pensa nossa, minha mãe se pudesse transformaria aqueles irmãos em porcos exatamente como a cena né? da Alice, né? Bom vou pular esse slide aqui e aí a Alice no espelho ela metaforiza um espelho em que a artista se expressa por meio da palavra né? E a comunicabilidade no texto suscita essa reflexão crítica do jovem leitor e leva a rever seus conceitos sobre essas relações em sociedade que aparentemente estão bem aparentemente estão tranquilas mas não estão né? E permite também repensar os conceitos de beleza será que só existe um modelo ou quatro tipos? Será que todo mundo tem que ficar dentro de uma caixinha, né? Os recursos estéticos como eu disse levam também a subverter aquela concepção de que mulher não sabe escrever ou mulher só escreve obras açucaradas ou nunca de denúncia social até para os meninos sobretudo, né? Então subverte esse silenciamento dizendo a voz como composta por outras incrustadas no cânone inclusive, né? E constitui essa memória, né? Asegurando o quê? Uma leitura que é transtextual que eu leio um livro mas também lendo o outro, né? Falando agora um pouquinho da Conta Gotas da Ana Carolina Carvalho A Ana Carolina é nascida em São Paulo é formada pela USP mestre em educação pela Unicamp A narrativa também as duas obras por serem pós-modernas utilizam recursos muito parecidos por isso que eu acabei aproximando também, né? É uma narrativa também autoconsciente é contextualizada também na contemporaneidade como a da Pergalo e essa narrativa vai tratar do quê? A menina que é abandonada pela mãe aos nove meses um bebê, né? E essa menina vai ser criada somente pelo pai morando os dois juntos na mesma casa até os seus 14 anos de idade não, até a vida toda ela fica lá depois o pai se casa quando ela tem 17 volta mas começa aos 11 anos de idade o relato é em primeira pessoa então é a própria heroína que narra, né? A Olivia e a avó que mora ao lado e que vai ajudar na criação dessa menina novamente a gente tem o discurso do ódio a avó fala mal da mãe da menina o tempo todo por ter abandonado e a avó no rompante em que a criança chorava muito após o abandono da mãe rasga todas as fotos da casa destrói todos qualquer registro da presença daquela mulher e aí é muito interessante porque que chama a conta gotas ela vai crescendo com 11, 12 anos ela ouve pequenas cotas de informação as amigas da avó que falam nossa, a menina está ficando muito parecida com a Laura o pai que fala você tem os olhos de tronco cortado de árvore de tronco cortado da sua mãe todo raiado esverdeado e ela vai pegando essas pequenas migalhas de informação a conta gota e vai constituir um álbum dessa mãe e além do recurso da conta gota também a questão do quebra-cabeças é muito explorada e vai dialogar com a obra do quebra na questão do nonsense do absurdo e a filha dela da personagem no pós-escrito quando ela se casa vai se chamar Alice também então é só para vocês irem percebendo essas relações e aí tem uma citação acho que no slide anterior o jeito da minha mãe seu rosto seus gostos até seu nome tudo que era dela o que era me foi revelado aos poucos vai ter também a busca no espelho porque a busca no espelho a menina passa um tempão se olhando no espelho e pensando o que em mim é da minha mãe porque cada hora dá uma dica o cabelo o olho então ela se olha buscando a mãe então tem muita questão da presença do espelho no texto então as duas obras vocês podem perceber pelo discurso pós-moderno se caracteriza nessa literatura de fronteira que a Eliana e o Unis fala ou crossover como a Ana Margarida fala que vai tratar do que? desse hibridismo de gêneros textuais as duas mesclam vários gêneros textuais e também de questões filosóficas e de temas universais refletem muito a alma humana as duas obras e podem ser lidas por pessoas de qualquer idade na ambientação da obra da Carvalho a gente tem um cenário também desfavorável uma protagonista também que se depara com discurso de controle à mulher a própria avó dela queria fazer uma autodisciplina do corpo da mãe reprovava a mãe em todos os sentidos no comportamento no jeito de ser na forma de ser e essa mãe da menina que já é muito insegura porque já tinha sido também órfã abandonada ela vai acreditando no discurso da sogra de que ela é incapaz de criar essa criança por isso ela abandona mas isso demora muito para a menina ir descobrindo e recolhendo todas essas informações e nesse cenário opressivo o que ronda tanto a mãe quanto a filha a incerteza a muita ambiguidade de emoções o receio de ser incapaz de desenvolver um relacionamento estável com alguém que também é próprio da modernidade que nós estamos vivendo também promove a identificação com o jovem contemporâneo fragmentado que busca se firmar nas relações sociais que são bases aí da persona aqui tem um trechinho desse álbum que ela vai constituindo de fragmentos sobre a mãe então Rio de Janeiro irmão prima mãe sumiço solidão medo tristeza curitiba esperança eduardo meu pai casamento gravidez olívia amor depressão medo de ser igual vontade de reencontrar ponto quero ver essa mulher ou não fuga que a mãe foge para o Rio de Janeiro você viu que eu pensei tudo Rio de Janeiro e saudade então a gente vê aí uma temática que é própria da autoria feminina questões que muito nos toca nos interessam e essa amiguidade de sentimentos aí vai na descrição da própria Olivia impedida de manifestar suas opiniões e tem que escondê-la o tempo todo ela também assume um script perto da avó então perto da avó não pode falar da mãe para a avó não pode perguntar para a mãe quando o pai está perto da avó ele também é oprimido pelo avó então essa avó é muito forte ao mesmo tempo a avó é extremamente amorosa e cria essa menina com todo amor toda proteção e aí a gente vê um trechinho do pai falando dos olhos dela troco cortado com todos aqueles sucos desenhados então ela fica no espelho se indagando se os olhos dela e da mãe teriam então brotado da mesma árvore muito bonito a questão dos laços consanguíneos como eles falam forte e é uma novela perdão esqueci de dizer essa é uma novela esse é um romance e tem muito a questão das vacunas também na narrativa então muitos vazios e muitos passos lacunados e aos poucos ela descobre uma amiga da mãe e um amigo e ela vai recompondo esses espelhos que vão devolvendo a imagem da mãe para ela ao mesmo tempo que compõe a própria imagem então a aproximação também é parodística com as aventuras de Alice no País das Maravilhas especial aí na cena final que ela entra em contato com a mãe e é muito interessante porque elas começam a se comunicar pela internet ficam muito tempo só por escrito antes de uma ouvir a voz da outra então há toda uma delicadeza nesse contato que vai firmando intimidade e termina com o pós-escrito ela já é casada não casada com o menino que ela namora durante a trama rompendo aquele final óbvio com o outro e vendo a filhinha no colo da mãe na cena que ela sempre sonhou para ela mesma ela tem consciência de que não pode mudar o passado mas também é possível se viver pela experiência dos filhos essa história identitária aqui você vê o trechinho hoje quando vejo a Alice no colo da Laura penso que vivo por meio dela um pouco daquilo que eu não tive a cena que eu quis tanto pregar na memória uma menina de cabelos castanhos claros no colo da minha mãe ambas trocando olhares e aqui estamos nós três olhos de tronco de árvore cortado os sulcos desenhando a história que nos pertence então as três gerações de meninas as três com os mesmos olhos o final é aberto também assim como da Laura Bergau são finais abertos não são finais fechados que permite também a projeção do imaginário e a reflexão do leitor a conta gotas vai metaforizar um espelho um quebra-cabeças em que ela busca respostas e essas descobertas da mãe que vão todas desembocar nesse álbum que a Olivia escreve e sobretudo nesse pós-escrito e começa assim o pós-escrito foi quando decidi escrever esse livro com base naquelas anotações então faz a leitura ser circular porque a hora que você termina você fala então eu preciso ler de novo para eu ver como é que foi então tem essa questão da surpresa também que é interessante e essa estratégia segura a comunicabilidade no texto isso cita do leitor uma leitura interativa projeta um leitor implícito e inteligente leva a reflexão e os recursos estéticos das duas vejam que eu estou batendo bastante na questão estética se fosse literatura de autoria masculina talvez eu não precisasse fazer isso vocês entendem? porque parece que eu tenho que mostrar a literatura de autoria feminina e tem recurso estético por quê? para rebater esses discursos extremamente preconceituosos em relação a essa produção o George Steiner diz que esse tipo de obra promove a alfabetização humanista porque leva a gente a pensar quem sou eu o que é que me define que sociedade é essa em que eu vivo o que é que me marca e o que é que me toca também é também uma obra crossover ou literatura de fronteira e já fechando não sei se estou falando muito rápido mas o meu medo de falar em 30 minutos desde mesmo porque eu falo demais estou também policiando aqui o que a gente percebe as duas obras elas se aproximam pelo diálogo com o Lewis como produção pós-moderna elas são muito parecidas tanto no aspecto sociológico porque refletem e discutem essas novas configurações socioculturais da pós-modernidade e no aspecto estético também se aproximam porque elas usam metanarratividade então a narrativa refletindo sobre o próprio ato de construir a narrativa e é uma subversão e problematização das limitações da representação literária inclusive dessa questão da verdade isso que eu gosto dos dois livros problematiza a questão da verdade verdade de quem? de quem é essa verdade? e as heroínas também buscam firmar a identidade elas se deslocam de um conceito uno de feminilidade associado a passividade a objetificação portanto incompatíveis com a diferença elas pregam a necessidade da diferença da diversidade e a leitura também das duas obras eu acredito muito nisso que pode humanizar o jovem mas também o leitor adulto que por meio delas remora a própria juventude essas protagonistas elas abandonam a categoria de jovens objetos ou de mulher objeto para figurativizar o que? o jovem sujeito da própria história ou a mulher sujeito da própria história porque elas vão depois decidir o rumo que desejam imprimir a própria vida pela leitura das duas obras o jovem vai expandir então suas expectativas a reconsiderar suas próprias concepções acerca de obras de autoria feminina mas também a respeito das relações de poder que se instauram em sociedade mesmo às vezes no âmbito da própria família da própria casa também muito marcada pelos discursos sociais que se instauram então é isso muito obrigada